Que Adão era um cara feliz, qual o texto que diz que Adão pediu uma mulher para Deus? Tu já viu? Adão falando, Senhor, puxa, estou tão insatisfeito, ele não está insatisfeito, está no Éden, lá é um lugar perfeito, Adão não está sozinho, tem solidão no Éden, não gente, lá é perfeição, Adão feliz, resolvidão, era o tal do Adão, realiza Adão, satisfeito, bonito, inteligente, botânica, zoologia, você vê que ele botou o nome nos bichos, os bichos, não tem um nome direitinho, você olha para a vaca, não tem cara de vaca, ela imaginou, vaca chamando macaco, não ia dar certo, então Adão sabia o que estava fazendo, era um cara entendido, culto, não é? Feliz, eu acho que Deus olhou para ele e falou, Adão, Adão, tu é feliz demais, Tua felicidade está me incomodando, Adão, vai dormir que eu vou arrumar um problema para tu, camarada, mulher, tu não disse que eu podia contar contigo para tudo? Sim, não é verdade, pois me empresta aí 40 reais, para tudo menos dinheiro que eu não tenho, Ahahahahaha!